Gente, eu tô passando muito estresse, né, ultimamente, treinando o Sekiro pra eu jogar no pão de queijo depois. E aí eu chamei o Yoshino pra vir aqui, pra ele me ajudar a ficar, né, relaxado e pronto pro que der e vier. Beleza, Yoshino? Beleza. Galera, isso aqui é o Yoshino, ele vai me ajudar a dar uma relaxada, não é verdade? Isso. Yoshino, seu nome não é Yoshino, né? Não, meu nome é Hélio Yoshino. Hélio Yoshino, Hélio com H? Sem H. Ah, sem H, só o E, Hélio. Não é igual o gás, então. É, na verdade, não. Na verdade, foi um erro. Foi um erro? É, foi um erro. Era pra ter H? Era pra ter H, mas aí o Escrivão escreveu como meu pai japonês pronunciou. Ah, entendi. Ele pronunciou Hélio, aí foi Hélio. Entendi, entendi. Mas é Hélio. Mas eu prefiro sem H, eu acho que fica mais legal. Como você quer que eu fique sentado, melhor virar a cadeira do avesso, né? Não. Então vambora. Olha, eu tô jogando um joguinho aqui, Yoshino. Chama Sekiro o jogo, ó. Tem esse rapaz aqui e ele tem uma espada e tal. Você me fala, você tá muito feia a coisa aí, viu? Andei me estressando muito esses dias. Você é um cara que não se estressa, né, Yoshino? Não, eu sou normal, estresso. Relaxado, né? Tem como você se fazer massagem quando você precisa? Faço, faço auto-massagem, sim. Não é muito ideal, mas não tem alguém pra fazer. Eu tenho que me virar também, né? Entendi, entendi. Ai, Yoshino, resgataram cinco minutos de eu falar espanhol. Vou ter que ficar cinco minutos falando espanhol com você. Tem problema? Eu não falo espanhol, mas você pode falar. Ah, não, mas eu também não. Eu só finjo que falo. E quando tu era mais jovem, qual esporte tu jogava? Nenhum ou futebol? Ah, eu jogava futebol, mas era um perna de pau, né? Você se arriscou jogar um pouquinho depois? Ih, rapaz, eu sou negativo em jogo. Mas se fosse pra jogar algum jogo, qual estilo tu jogaria? De corrida? De lucha? Não, eu gosto de luta. Por incrível que pareça, nunca... Na infância a gente não tinha condições, então a gente não tinha como adquirir o equipamento, né? Yes! Desculpa, mantê-la, mulher. Não, pode, pode, pode. Sangre pra tudo quanto é lado, Yoshino, coisa feia. É? Tô, que que é isso? Dói, dói, pior que dói. É emocional, você acha? Deve ser por causa desse jogo aqui, só passa os raiva. Deve ter alguma influência, né? Passar raiva no jogo. Sim, porque você se envolve emocionalmente, você sente as emoções, né? Tem esse lance, né, de se envolver emocionalmente, igual você falou com o jogo. Ainda mais porque eu me identifico muito com o personagem desse jogo aqui. Eu acho ele muito parecido, ó. Você acha que eu pareço com ele? Mais ou menos, né? Cabelo parece? Eu sou a pessoa mais estranha que você já fez massagem, Yoshino? De fazer assim, na live, sim. Eu fiz uma experiência minha, né? Nunca ninguém me pediu. Já teve mais alguma outra situação que foi esquisita? Eu já falei assim, eu atendi muito o pessoal da Yakuza. Sério? Aí teve um rapaz, que ele chegou pra mim e falou assim, Você se importa eu tirar a camiseta? Eu falei, não. Você quer tirar a camiseta? Tudo bem. Eu falei assim, não, porque eu tenho uma camiseta por baixo. Eu falei, ah, não. Então pode tirar a camiseta. Quando ele tirou, ele tirou a tatuagem de camiseta inteirinha, o corpo inteiro. Nossa, era uma tatuagem de camiseta? Não, é a tatuagem da Yakuza mesmo. Só que no seu lado tá a camiseta. Quando você altera demais a sua emoção, você vai sentir uma dorzinha do lado da escápula. É uma sensação, um incômodo. E se essa parte emocional, ela se prolonga, ele começa a intensificar esse nódulo. Ele começa a intensificar a dor, até ficar aquela incomodação insuportável. Nesse ponto, você começa a ficar preocupado. Por quê? Porque o que a gente tenta evitar, isso vai pra víscera. E indo pra víscera, você vai ter problema de saúde, que começa a ficar mais grave. Então, o ideal é que você evite logo, quando o corpo dá o seu sinal. Então, aqui na área escapular, que é o início aqui da cervical. E o finalzinho, no bico aqui da escápula, essa dor você fica em alerta. Então, deixa ela prolongar e nem aumentar a dor. Ela vai crescendo de tal maneira, que vai acontecer. Vai crescendo. Opa! Você vai, provavelmente, adquirir uma depressão. Que é o excesso de tristeza. Aí você controla como? Você vai usar o antagonista do sentimento que tá te incomodando. Entendeu? Então, você vai falar, sou o Alex, sou o Alex, sou o Alex, sou o Alex. Como um mantra. Você entendeu? Igual aqui na minha casa, toda vez que eu falo a palavra satanás, eu falo Deus três vezes. Deus, Deus, Deus. Então, quando você começa a falar isso, ele vai diminuir essa intensidade. Gradativamente. Não é pasta mágica, não. Tá? Você vai sentindo que você vai diminuindo essa tristeza. Até que você equilibre. E é um dado bastante importante que eu vejo nos meus clientes. Na minha concepção. É errado. É você querer eliminar. Muitas vezes a pessoa não quer ter aquilo. Bom. Uma que você não consegue. Outra que você luta pra eliminar. Pensa num jogo de videogame. Você quer eliminar o oponente, certo? Certo. Matar o oponente. Essa mulher aqui, desgraçada. Você entende que acabou o jogo? Ai, acabou meu. Ela morria. Exatamente. Você tem a tristeza, você tem a alegria. Você tem que equilibrar. Esse é o lance. A pessoa luta pra eliminar. Enquanto o ideal seria se esforçar pra equilibrar. Isso é ying e yang. É mesmo? Eu achei que era aquele desenho dos coelhos. Já peidou em algum momento que você não devia? Não, já me aconteceu dentro do elevador. Tava algumas pessoas, até criança tava ali. Xiii! E não foi aquilo, né? Foi, mas deu pra ouvir um punzinho. Mas eu tava junto com o meu genro. Aí eu fiz uma cara assim, muito séria. Eu falei assim, que vergonha, hein? Falei assim, todo mundo olhou pra ele, né? Xiii! Aí eu jogou pra ele. O papo foi pra ele. Boro, hein? Boro, hein? Olha só, isso é interessante. Tava eu passeando lá na cidade de Nagoya. Eu vi uma placa em português. Precisa de massagista. Aí o brasileiro trabalhava lá. Falei, cara, eu vou deitar aqui. Você vai fazer uma massagem em mim pra mim sentir como é a sua massagem. Você é boa ou não? Aí eu comecei a fazer a massagem que eu aprendi. E o cara levantou dando risada. Falei, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo em mim? Isso é massagem? Ele falou assim, foja. Não, aqui é shiatsu. Eu falei, pô, mas não tá boa? Ele falou assim, não. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu quero, né? Tô disposto a aprender. Aí quero ter uma oportunidade. Ele falou, você quer aprender? Quer ter uma oportunidade mesmo? Eu quero. O cara me deixou três meses sem ganhar nada. Só aprendendo. Na verdade, no início foi só vendo. Depois ele falou assim, agora eu vou te ensinar a apertar. Aí eu falei, pô, eu não quero aprender a apertar. Apertar eu sei, eu quero aprender o shiatsu. Eu falei assim, não, meu amigo. Se você não aprender a apertar, você não vai conseguir trabalhar nessa profissão, não. E assim foi meu treinamento. Tem que pintar certo assim. É igual, eu sempre falo que é igualzinho. Passei por esse processo do Karate Kid. Então o que eu fazia lá, a noite toda, a maca sem ninguém, ficava apertando a maca. E aí eles começaram a me ensinar. Eu vou explicar pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Eu não tô pondo força. Tô jogando meu corpo. Cada posição, ó, eu vou fazer nessa região aqui. Eu preciso vim, porque ele precisa ficar exatamente perpendicular pra entrar força. Aí não dói, amor. Ó a diferença, se eu colocar força. Só dói. Vou colocar força, ó. Dói. Uma coisa que o pessoal vai gostar aqui, ó. Olha aí, você dói, hein, o Shino? Ó o barulhinho. Ó a diferença, se eu serrar os punhos. É diferente. É diferente? Aham. Deixa a mão... Mole, deixa a mão mole? Deixa a mão, é. Deixa a mão, assim, soltos. Aí ele bate um no outro e faz esse barulhinho, ó. Aham, entendi. Tem outra, também assim, ó. Ó o som que dá. Parece o... Parece que eu tô batendo com muita força, né? Parece o sapato Bob Esponja. O outro também é assim, ó. Olha aí, né? Agora, esse som aqui é o seguinte. Você tem dois capetinhos aqui. Ai, Deus, Deus, Deus. Que fica aqui em cima, fazendo pressão. Então, quando eu bato assim, eles dão um pulo. Aí a pessoa fala, nossa, fiquei leve. Porque os capetinhos saíram. É, amém, amém. Ó. Pronto, gente, eu vou embora, porque ele pagou só uma hora. Senão ele vai ter que pagar mais uma hora e vai pesar no bolso dele. Muito legal, Shino. Você consegue destralar meu pescoço, igual você fez daquela outra vez? Olha aí, Shino. Deixa eu ensinar uma coisa aqui pro pessoal. Não sei se vai dar pra... Eu, por exemplo, eu não... Dificilmente eu vou fazer esse movimento pra destravar. Uhum. Me mesmo, né? Uhum. Como é que eu faço, ó? Reto, tá? Bem perpendicular ao seu corpo. Vou relaxar, afundar o meu pescoço. Olha lá. Eu relaxei e tô apoiado no meu braço, certo? Que eu vou dar um tranquinho, ó. Pronto. Viu o barulho? Ouvi, ouvi. É. Aí eu destravo aqui. Bom, hein? Ó, o cara falou aqui, ó. Não consigo mais me mexer, socorro. Pessoal que tá aí, aqui, posso fazer o meu merchandising? Pode fazer o seu merchandising. Eu vou aproveitar aqui. Quem tiver aqui em São Paulo, quiser procurar, procura lá. Chiatso Yoshino, acho que vai aparecer no Google lá. O telefone, o endereço, tá bom? Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu, Yoshino. Valeu. Tchau. Tchau.